O Conselho-Ministro aprova no Projeto o Decreto-Lei e Estabelecimento, Fundo Reserva e Segurança Social, onde define o modelo de gestão. O Projeto de apresenta a Rússia, Vice-Primeira-Ministra, atual Ministra da Solidariedade Social e Inclusão, Armanda Berta dos Santos. Quarta-feira, semana-não, encontro o Conselho-Ministro e aplaço o Governo, Lidera Rússia e Sefe, Governo Tauru Matangruac, aprova o Projeto-Lei e Estabelecimento, Fundo Reserva e Segurança Social, onde define o modelo RACIC. Ministro-Presidente e Conselho-Ministro, Fidelis Leite, Magalhães Atetem, Objetivo, o Projeto-Lei e Estabelecimento, Atua Segura, Nohalo Ligação do Reito e Estabilização Financeira, No Sustentabilidade e Rússia Regime Contributivo Segurança Social. O Projeto-Decreto-Lei, Fundo Reserva e Segurança Social, não pode definir o modelo de gestão nem. No primeiro Decreto-Lei de Né, então, o Fundo Reserva e Segurança Social. O modelo de gestão nem passa o voto do Timor-Leste. Governo aprova o Projeto-Decreto-Lei, ligado ao apoio à Ato Recupera, não mantém a atividade de Sira e a âmbito de recuperação econômico. Projeto-Decreto-Lei-Né, Objetivo, Ato Estabelece, apoio à entidades empregadoras Sira e inclui trabalhador por conta bancária. Neve considera necessário no adequado para a recuperação econômica. Nuno Morais, Alexandre dos Santos, vai a Erteteli.